Salve galera! Olha, voltando para o futebol Society aqui da BR Arena, fazia tempo que eu não vinha, né? Bom, primeiros compromissos aí com o Fake News, né? O time que vai jogar contra a casa da TV. Depois, fiquei doente, né? Pra quem não sabe, peguei pneumonia, fiquei umas três semanas de molho. Depois outros compromissos, enfim, fazia tempo que eu não vinha pra cá. E hoje eu venho com o intuito de testar, você sabe que Society é a melhor coisa pra testar luva, né? Porque vem bola pra caramba. Vamos testar hoje no Society, a Water Control 2. Já fizemos o teste lá no treino, mostrando todas as especificações, mas hoje eu quero fazer o treino num jogo, né? Nada melhor do que um jogo, certo? E ficou triste, os caras fizeram com esse campo aqui. Por que os caras botaram essa quantidade enorme de borrachinha? Deixou o campo assim, ó, feio pra caramba. Enfim, é uma pena a BR Arena, vocês deram mancada nessa, hein? Mas vamos lá, vamos pro jogo. Espero que venham boas bolas pra fazer defesa firme. Porque às vezes a gente pega jogo aí no intuito de testar uma luva e não vem uma bola pra você fazer defesa firme. É só bola que você tem que espalmar. Então vamos torcer pra que tenha chute de longe, pra que não fique só aquela coisa dos caras querendo fazer golem da área, né? Bora lá, bora, vamos jogar, vamos jogar. Começou, galera. Vamos ver se a gente consegue testar essa luvinha aqui hoje, hein? Luva é linda, né? De beleza, não tenho o que falar. Bom, eu testei ela já lá na fecha no gol e foi ótimo. Mas vamos pro jogo, vai. Boa! Vamos, Jeff! Putain, vai lá! Tô chido! Tô trop picolé, Samy! É isso aí! É um ladrão aí! Cortou! Vamos lá! Tem a joelha aqui! Viu? Mais uma! Aê! É nossa! É nossa! Aê! 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 Puxa! 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 Puxa aí! 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 Primeiro teste, né? Porque foi um canhão! Eu não vi a bola, ela desviou no meu zagueiro! Puxa aí! Foi meio no raio de ação? Foi! Mais uma bola que tira muitos goleiros do Spalmo, viu? Luva ótima! Puxa! 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 Puxa aí! Puxa aí! Puxa aí! Puxa aí! Puxa aí! Fica tentando achar culpado! Mas o cara subiu muito bem, né? Subiu bonito! Foi lá, escorou, tirou! Golaço! Mérito dele! Por favor! Puxa! Nossa! É a bola! É a bola! É a bola! Peguei no cantinho essa. Sabe uma coisa legal? Meu zagueiro vem cobrir. Mesmo que eu vá pra bola, geralmente ele tá sempre na bola aqui ajudando. Ele é muito bom zagueiro. Eu tô trabalhando hoje, hein? É assim que eu gosto. Eu tô trabalhando hoje. Eu espero que a câmera tenha pego esse golaço. Que golaço na gaveta. Aqui na linha do shootout ali do campo deles. Que golaço, hein? Que golaço. Essa luva é um conforto, gente. Ainda mais porque ela tem o corte híbrido, né? Que é o mesmo da Champions. Nossa senhora. Que maravilha fazer a pegada com essa bola. Aliás, por essa luva. Aliás, por essa luva. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.